Nem força. Não tem muro? Ah, aquela boca! Solara, solara, solara. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Cadê esse muro? Foi para onde? Meu coração foi na boca quando eu vi aquele muro caído. A gente saiu, não tinha mais muro, a gente ficou, ué, será que a gente pode gritar? Será que a gente pode ir lá na Casa Grafite? Ei, filha! Mara! Mara, mara! Caralho, meu irmão! Caralho! Caralho, meu irmão! Como é que você tá, mano? Eu não sei, meu irmão! Acho que foi até um oxigênio pra mim, poder encontrar com o Arturo, olhar pra ele, sentir ali como é que ele tá. Vi muita coisa aqui, irmão. Me trataram muito mal, fui muito excluído, venci muita luta, irmão. Mas por favor. Eu não sabia que tá guerreiro, velho. Sem palavras, velho, ó. Foi encerrar com chave de ouro, encontrar meu amigo, olhar no olho dele, dar um beijo nele. E ver que a gente viveu esse sonho junto. Tá bem? Ai, meu Deus. Tá bem? Precisava desse respiro, desse abraço, desse momento com ela. Foi a primeira vez que a gente se vê depois de muito tempo. Foi bom? Ah, foi bom. Ah, foi bom. Caralho, mano. Você desesperou? Não, eu despedirei. Ficar um tempo sem ver ela, bateu uma saudade, quando eu vi ela, foi algo inexplicável. Ah, sabe a razão. 10 mil caiu na minha direita, um milão na minha esquerda, mas eu não fui atingido, hein? Não vou te tentar, eu lido, eu tento te falar, tentaram de todos os jeitos. Eu morri de foda. Eu achei que eu nunca vou te falar isso, depois de tanto tempo. Eu resolvi curtir esse momento com ele, até porque eu também tava com saudades. Resolvi pensar em todas as coisas boas que aconteceram. Caralho, eu não sabia que você ia fazer tanta falta assim, juro. Mentiroso. Juro? Eu te amo a minha filha. Obrigada. Eu vim ao costumbre. Tudo que você foi pra ela, você é pra mim. Nós somos irmãs. Você é uma... Maravilhosa, não chora. Não chora. Eu entendi. Eu queria você, você não quer? Eu quero você, eu não queria. Eu quero você. Então as coisas não é do jeito que a gente quer. Eu já vi que é desde o começo, né? O túnel, eu já parecia que já sabia. Caraca, eu não tinha visto a Thay em nenhum momento. É, ela tava com muita saudade de ti. Nossa. Que emoção. Que amorosa. Ai, obrigada. O Gusto tava lindo, cheio de elogio. Nossa, a Revê Thaís também foi muito incrível. O cheiro dela, ela é mó cheirosa. O beijo dela foi muito bom. A gente ficou bem próximo ali nessa... Depois que o muro caiu. Um brinde à amizade. Um brinde ao Túnel do Amor. Um brinde ao Túnel do Amor. A gente tava esperando por esse encontro. Todos da casa estavam super ansiosos por isso.